Olá galera, pra quem já acompanha o canal aqui sabe que no mês de agosto, dia 15 de agosto foi na cidade de Itur, não sei se você já conhece a cidade de Itur, mas que é essa calopsita aqui onde fui enganado, me venderam como um machinho e já tinha 3 meses só que fui enganado, e eu vou te contar porque fui enganado quando comprei, a moça falou que tinha 3 meses e cantava, já estava comendo semente e eu confiei, acabei confiando quando cheguei lá pra pegar, ela ainda tinha uma carequinha aqui atrás, hoje já não tem mais e uma coisa que eu suspeitei é o seguinte, ela não tinha 3 meses mas até então eu já estava lá, acabei trazendo pra casa e fiquei esperando cantar passa um mês, não cantou, passa um mês e uma semana, não cantou e tentei fazer o exame de sexagem, infelizmente os Correios não aceitou porque eles abriram o envelope e tinha lá o recolhimento do sangue, a coleta e os Correios não acabou, acabou não aceitando e aí fiquei com essa dúvida, é fêmea ou macho? é fêmea ou macho? é fêmea ou macho? e pra quem comprou uma calopsita e não sabe a sexagem, vocês sabem que é o trauma, né? você uma hora acha que é fêmea, uma hora acha que é macho, uma hora acha que é fêmea, outra hora acha que é macho fiz o teste do pêndulo, do magnetismo, deu como macho mas até então não cantava, passou um mês, passou dois meses e não cantava se ela tinha 3 meses, calopsita no máximo 4 meses e já começa a cantar entendeu? quando dá 4 meses já tá cantando pela experiência que eu tenho, as outras aqui já tá cantando e ela não cantava não fazia nada aí, como falei pra vocês, tentei fazer o exame de sexagem também, deu errado e pra mim, eu já tava em busca de um machinho pra fazer companhia pra essa calopsita aqui, né? até que... é, bate o pé ali, ó pra quem tinha dúvida, agora já era o tempo inteiro fazendo isso aí e aí, isso canta rapaz, canta por isso que eu falo pra vocês galera quer comprar calopsita? tenta comprar sexada entendeu? pra você não ficar na dúvida pra você não ficar, sabe? não sabe se é uma pena, se é um macho até ela demonstrar os sinais o que ele demonstrou aqui foi que ele já começou a cantarolar e agora sim, eu tenho certeza que é um macho mas essa calopsita não tinha uns 3 meses no máximo tinha um mês e meio, não chegava a 2 meses mas até então, tá aqui ó, essa fofurinha aqui e o nome que eu escolhi pra ele eu vou fazer outro vídeo e eu vou contar pra vocês embora que eu já fiz vários stories, live e acabei falando o nome dele mas vocês vão ficar na curiosidade aí entendeu? quer comprar uma calopsita? compra de gente confiável quer comprar uma calopsita? compra já sexada, se possível ou se você quiser arriscar tudo bem, né? até o exame de sexagem que eu fui tentar fazer dele eu comprei ele em uma quinta na segunda já tentei fazer o exame de sexagem infelizmente os correios não aceitou porque o envelope tava VETDNA que é o nome da empresa e eles acabaram abrindo o envelope e viram lá a maquinha do sangue lá e não quiseram vender vender não, não quiseram enviar o teste de sexagem mas é isso aí galera se inscreve no canal, é a briga agora aqui ó e agora tem esse machinho aqui ó vocês vão ver o vídeo dele cantando bastante aí super fofinho né? né rapaz? e esse aqui é o espoleto não para em nenhum lugar ó fica pra um lado e pro outro enquanto aquela ali a planta e aí tá? 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 tá?